Eu comecei o judô aos 5 anos de idade, na minha cidade natal em Barra Bonita, interior de São Paulo. E eu era um garoto muito inquieto, muito arteiro e meus pais decidiram colocar eu no esporte para me acalmar, mais tranquilizar e eles escolheram o judô. Esse foi o esporte que eu comecei. Pois é, então eu antigamente eu estava em outro clube e eu sempre já conhecia o trabalho do CCI Lee, a parte técnica e eu precisava de alguém para estar me auxiliando no judô, na parte técnica, para me desenvolver. E eu sempre conhecia ele e ele me propôs para me ajudar. E sempre comecei a treinar com ele aqui e depois das Olimpíadas, os diretores viram um grande empenho meu e um grande futuro e me fizeram um convite para estar participando aqui do clube. Pois é, então, toda a equipe do CAAC aqui está junto comigo, o técnico Lee, o meu procurador físico, a Vani. Então o pessoal está acreditando no meu sonho, que é estar nas Olimpíadas e estar no pódio, pódio olímpico. Então, cada passo eu vejo que dia, cada dia eu estou evoluindo mais e estou, mais uma competição aí para concretizar minha ida para o Mundial. Então, acho que cada passo eu estou vendo, cada dia de treinamento está sendo uma grande evolução para mim e estou me dedicando ao máximo para, dessa vez, ir para as Olimpíadas e trazer uma medalha e realizar meu sonho. Olha, eu acho que é difícil de falar, mas eu consegui integrar a Seleção Brasileira há muito tempo, desde 2013 eu integro a Seleção Brasileira, é uma grande conquista. E também participar das Olimpíadas aqui no Rio foi uma grande conquista para mim. Queria ter ido muito melhor, mas foi uma grande conquista estar participando das Olimpíadas aqui no Brasil, no meu país. Pois é, eu tento usufruir o melhor do clube aí. Tem o Pasco Cucabani, tem os técnicos aqui, com a parte nutricional e psicológica também. Então eu tento usufruir toda a estrutura e as pessoas que o clube me proporciona. E a minha rotina de treino é bastante intensa, treino de duas a três vezes por dia, com parte física, técnica e recuperação. Então eu passo bastante do dia treinando e às vezes também descansando, porque o descanso também faz parte do treino. Hoje acho que o principal rival sou eu mesmo. Acho que no dia a dia é eu treinar comigo mesmo, eu me superar a cada treinamento. Então eu sou o meu principal rival. Tem outros atletas aí, mas eu me superar a cada dia é complicado, mas é gratificante ver a minha evolução. O treinamento, comigo eu sou um cara bastante disposição nas minhas competições. Então acho que competir é só o resultado que a gente faz no treino, entendeu? Eu acho que a fraqueza vem muitas vezes no treinamento. Então eu acho que essa superação do cansaço, superação do desgaste, então a ausência dos familiares, né? Então acho que isso que eu faço eu tenho que me superar e é difícil para mim. Antigamente era difícil, hoje já sei me controlar mais, sinto mais maduro. Então acho que isso sempre é complicado para mim, mas é uma batalha dia a dia. Olha, eu vejo, tenho contato com vários atletas assim do clube, vários atletas novos. E eu vejo muitas vezes dispersos, entendeu? Muitas vezes sem rumo, muitas vezes até alguns sem objetivo aqui. E eu me via assim também, entendeu? Eu não tinha muito objetivo, os meus objetivos eram fracos. E hoje com essa maturidade, com esse comprometimento de treinar dia a dia, buscar realizar meu sonho, eu vejo que eu perdi muito tempo só estando de bobeira. Então hoje eu tenho um objetivo concreto, né? Um objetivo que é ser medalhista olímpico. Sei que cada dia o treino é árduo, tem que ser difícil, entendeu? Mas essa maturidade me trouxe um comprometimento com o trabalho muito grande. Então eu acho que perdi muito tempo já dessa minha vida aí sem esse comprometimento. Hoje eu vejo um atleta muito mais maduro, muito mais comprometido com o trabalho do dia a dia. Meu maior sonho é estar no pódio olímpico, ser medalhista olímpico, né? Pois é, meu apelido é, pra quem alguns quer conhecer, é Bolo Cru. Isso aí foi já há um tempo, já, quando eu cheguei em 2010 em São Paulo. Eu, não parece, mas eu já pesei 120 quilos já, era um gordinho, né? E aí eu era bastante gordinho, sou branco, e aí ficou essa, falaram Bolo Cru, uma massa de bolo quando tá cru. Então ficou o apelido aí. Não ligo não, até gosto, tem várias pessoas quando gritam aí. Eu acho que é legal. O Rafael Busacarini é um cara muito feliz, muito alegre. Fora do judô, você vai ver o Rafael sempre feliz, sempre brincando, sempre conversando com a galera aí. Eu gosto de ajudar bastante pessoas, e eu gosto de evoluir, fazer as pessoas evoluírem, ajudar as pessoas a evoluírem, tanto no judô como na pessoa. Então, acho que é isso. Eu procuro ser feliz e fazer as pessoas que estão ao meu lado, felizes e evoluírem. Eu quero agradecer, primeiramente, né, a todo o pessoal do judô e todo o pessoal painerense aí, que sempre quando eu tô aqui, seja os colaboradores, qualquer um, sempre tão na torcida aí, sempre tão comentando e sempre tão me apoiando. Então, eu quero agradecer isso. E eu posso ter certeza que em 2020 eu tô fazendo o meu melhor, né, que não vai ser só por mim, não vai ser só a realação do meu sonho, vai ser a realação do sonho de todas as pessoas que estão junto comigo. E eu tenho certeza do clube também. Então, muito obrigado e vamos estar junto em 2020. Obrigado.